Então, vamos começar, gente. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Peticionamento informatizado. Eu não falo processo eletrônico, eu falo de procedimento informatizado. Eu vou explicar para vocês por que é procedimento informatizado e não processo eletrônico. Tem uma diferença conceitual. Isso a gente vai ver nesse nosso primeiro encontro. Meu nome é Rofes Elias Filho. Eu já sou professor aqui da ESA nesse curso há 10 anos. Eu treinei mais de 10 mil advogados no estado de São Paulo na época do processo eletrônico. Eu não sei quem já fez algum curso comigo. Não sei se alguém já viu alguma aula minha. Mas eu fui professor da Escola da Maestratura, do TRT aqui da segunda região. E rodei todas as ESAs no estado de São Paulo inteiro. Onde tinha uma ESA, eu fui. E na época foi muito complicado porque muitos advogados tinham preconceito sobre o processo eletrônico. Para vocês terem uma ideia, onde eu chegava ia ser instalado o procedimento informatizado nos fóruns. O que os advogados faziam? Antes de virar digital, eles faziam uma fila no fórum para distribuir todos os processos em papel. Porque eles não queriam ter o processo digital. Eles queriam que fosse tudo em papel, por conta de desconhecimento. Muita gente, na época, foi fazer palestras e dizia o seguinte. Olha, quantos você tem? Você tem uns 20. 20, 30. Isso é muito novo. Muda de profissão, você não vai conseguir. A senhora, quantos a senhora tem? 90, 80? Pelo amor de Deus, eu não estou falando que eu sou aparenta, não. Ora, a senhora já está muito velha, se aposenta, vai para a praia, você não vai conseguir. E o pessoal chegava e falava isso no procedimento informatizado. Vinha a gente falar comigo, professor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vivo disso. Eu não tenho outra renda. Eu não sei como eu vou fazer. Calma, calma. Esquece o que você já ouviu. Vamos começar do zero. E é o que acontecia. Todo mundo, depois, no final, vinha me dar presente, me dar bolo, um monte de coisa. Só que eu mostrava para todo mundo que não era uma coisa absurda. Não era impossível. Eu sou especialista em Direito de Informática. Estudei aqui nessa sala, em 2006. A professora Cristiane também é professora do curso. Ela é mestre em Direitos Difusos. Difusos e coletivos. Pela PUC. Estudou com o professor Nelson Neri. A sumidade também, na área dela. Ela vai tratar sobre o ESSAG. PJ de São Paulo. Eu vou tratar sobre essa parte introdutória da lei e do certificado digital e do PJE. O PJE, como vocês sabem, ele vai ser o único sistema a ser utilizado no Brasil inteiro. Segundo, o CNJ já era para ter sido implantado desde 2017. Só o PJE. Mas, por conta de questões políticas, etc., até hoje não vingou nada. Inclusive, não é justiça estadual? Justiça estadual. O Rio de Janeiro já migrou, né? Rio de Janeiro. Já migrou recentemente. Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba. É tudo ESSAG. E o ESSAG, ele é gratuito. Ele foi desenvolvido pelo TRF da 5ª Região, Paraíba. E foi disponibilizado o código fonte, que é o programinha dele, para todos os outros tribunais. Chegou lá no CNJ e falou, olha, está aqui. Desenvolvemos, está aqui. Vamos usar para todo mundo. Só que, né? Por questões políticas, financeiras, etc. Até hoje não é utilizado em todo o Brasil. Vamos começar, então. Eu vou começar perguntando para vocês quem é aqui. Eu queria saber de cada um, né? Qual que é o nome e se já tem alguma familiaridade, tá? Vamos lá. Vamos começar com você. O nome é Lucas, já tenho familiaridade com o PSG. E o ESSAG também. Os sistemas, maravilha. Pelo menos para protocolar iniciais, intermediários, tranquilo. Beleza. Mas nada muito complexo. Por exemplo, o Balcão Virtual, eu descobri há pouco tempo. É, Balcão Virtual é uma boa. Beleza. Eu sou o Edilson. Eu também trabalho com dois sistemas. Mas ainda é muito rudimentar. Então, eu preciso aperfeiçoar. Mas já protocolo, tem certificado, tudo, né? Beleza. Meu nome é Caís. E eu não tenho nenhum. Vou começar agora do zero. Tenho certificado, mas eu nem faço, nem trabalho ainda na área. Show de bola. Tá direitinho, tá zeradinha. Vai começar com o pé direito já. Para mim é o pé esquerdo, porque eu chuto para o esquerdo. Boa noite, eu sou Mauro. Eu utilizo mais o ESAI. O PJI eu não tenho conhecimento nenhum. Beleza. Tem que baixar, porque eu não sei nada do PJI. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Lino. Não tenho experiência nenhuma. Nada. Não tenho experiência nem parte. Maravilha. Também vamos começar zeradinho. Agora vamos começar com o pessoal do híbrido. Eu vou falar o nome de um por um, e aí a gente vai ouvindo cada um de vocês, tá? Vamos lá. Aline. Oi, boa noite. Também não tenho familiaridade com nenhum sistema. Você tem certificado? Sim, eu tirei faz pouco tempo. Beleza. Márcio. Márcio, tá por aí, Márcio? Vamos lá. Simone. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas bem pouquinho. E o PJI eu não sei nem como é que é. Tá bom. O Márcio respondeu aqui dizendo que ele tá usando o óleo do computador. Mas Márcio, você tem familiaridade com algum sistema? Com o ESAI. Maravilha. Tito. Boa noite. Gente, eu tenho, uso muito o ESAI, acho o melhor sistema, e uso menos o PJE, que eu acho muito confuso e muito, assim, é muito demorado para ser utilizado, porque eu uso menos também. Maravilha, maravilha. Aristides. Aristides. Boa noite. Boa noite. Só navegação no ESAI. E não tenho certificado. Tô começando do zero aí também. O senhor não tem certificado? Não. Precisa tirar o certificado urgente, porque senão você não vai conseguir nem peticionar e nem acompanhar muito bem os nossos encontros, tá? Porque você vai ter a teoria, mas não vai ter a prática, tá? Ah, perfeito. Eu vou fazê-lo. Tá bom. Obrigado. Imagina. Suelane. Suelane. Vamos lá, então. Amanda. Oi. Boa noite. Eu não tenho nenhuma familiaridade com o sistema. Tem certificado? Tenho. Parabéns, então. Oi, pode falar, Suelane. Boa noite. Eu tava com um pouco de dificuldade aqui, me desculpa. Com o ESAI eu tenho um pouco de conhecimento. Já tenho certificado. Mas com o PJ aí eu só acesso. Nunca peticionei, nunca protocolei, nada. Começando do zero mesmo. Tá bom. Eu não sei. Aqui tá marcando pra mim que tem mais 12 pessoas na sala, só que eu não estou visualizando quem são. Será que você tem que mudar o layout aí? Ah, agora eu tô vendo aqui. Vamos lá, então. Aldrei. Boa noite, professor. Tenho mais... Utilizo mais o PJE. Beleza. Camila. Camila, pode falar, gente. Só não tá te ouvindo. É, não estamos ouvindo a Camila. Se quiser, manda aqui no chat, então, que aí eu falo, tá? Daniel Nascimento. Boa noite, tudo bom? Boa noite. É, eu já tive um cursinho durante a faculdade, só que eu não tenho muito conhecimento. Eu adquiri o Italken agora, então, tô novo ainda. Show de bola. Isso aqui é bom, começar do zero. É a melhor coisa, que aí não tem vício nenhum. Daniel Nascimento. Ah, Daniel Nascimento. É que eu tô pelo celular, eu tô falando, e eu tô ouvindo pelo computador. Você tem dois. Tranquilo. Débora. Boa noite. Eu tenho certificado digital. Eu tenho que utilizar na minha prática tanto o ESSAG quanto o PJE. Mas, assim, o conhecimento que eu tô adquirindo é mais de ir perguntando pros colegas, sempre que tem que utilizar, fazendo pesquisas. Então, foi usar o curso pra ter mais autonomia também, pra usar o sistema. Então, chegando aqui no que você acabou de falar, Débora, eu vou falar pra todo mundo, tá, pessoal? Não tenham vergonha de perguntar, tá? Nós estamos aqui pra isso. Não existe pergunta besta, não existe pergunta idiota. Toda dúvida é dúvida e a gente tá aqui pra isso. Até porque a sua dúvida pode ser a do seu colega. Então, não tenham vergonha, tá, pessoal? Perguntem. O pessoal que tá aqui, o pessoal que tá no modelo híbrido também, podem interromper a hora que for. Róps, eu tô com uma dúvida. Beleza, a gente para porque, às vezes, essa dúvida impede que vocês passem pro próximo passo, tá? Então, não deixem a dúvida travar vocês, tá? Ah, vamos lá. Douglas! Douglas! Vamos lá, então. Edmir! Boa noite! Boa noite! Eu tenho um certificado digital, eu conheço os sistemas, mas de fazer pesquisa de jurisprudência, banco de sentenças. Adicionamento ou não? Não. Tá bom, beleza. Márcio! Márcio! Maiara! Começando do zero. Maravilha! Paula! Não tenho experiência nem com ESSAG, nem com PJE, e vou providenciar meu certificado. Opa! Isso aí, tem providenciado. Terminou essa aula aqui, eu quero ver todo mundo comprando, hein? Quero ver todo mundo comprando. Pierre! Boa noite! Um pouco de pensionamento com ESSAG. Beleza! Regiane! Olá, boa noite! Eu peguei meu certificado, aliás, vou pegar sexta-feira, mas eu não tenho experiência de mexer com nada, né? Vou começar do zero mesmo. Tá bom. Simone! Ah, sim, eu já falei. Eu sei um pouquinho do ESSAG, muito, muito pouquinho, e o PJE eu nunca usei. E eu tenho certificado já há um tempinho. Tá bom, beleza. E aí, suporte da ESSA, quer falar alguma coisa? Ah, o Márcio também já falou. O suporte da ESSA não quer falar nada. Alguém está com a mão levantada? Bom, então, vamos lá, gente. Qual é a proposta dos nossos encontros? A instalação dos programas, o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, tá? A preparação dos computadores, porque não adianta só comprar o computador, porque ele não vem com os programas que são necessários, tanto para o ESSAG, como para o PJE, como para o EPROC, como para o PROJUDE. Nossa, é um monte de sistemas diferentes no Brasil inteiro. Só que nós não temos tempo suficiente para tratar de todos eles. Então, nós iremos tratar, na nossa realidade de São Paulo, do ESSAG e do PJE. Até porque, como eu disse, são muitas funcionalidades, então, um curso ficaria muito extenso, tá? Mas a gente estava aqui conversando, eu e a professora Cristiane, muito provavelmente nós iremos lançar a segunda parte desse curso, que são os peticionamentos nos tribunais superiores, EPROC e também no PROJUDE. Para quem tem processos em outros estados, é importante também saber. O que mais? A legislação aplicável ao processo eletrônico e aos certificados digitais também. Porque, afinal de contas, esse negocinho aí que a gente tem é regulamentado por alguma lei, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver o que é e para que serve o certificado digital. Por fim, a prática processual, que está errada com o STF e o STJ, porque a gente não vai ter tempo, tá? Então, a primeira coisa que é, eu queria saber de vocês e também do pessoal do híbrido, quem não tem nenhum programa instalado nos computadores para o peticionamento? Eu não tenho. Ótimo. Então, vamos fazer do zero a instalação, tá? Para vocês entenderem como é que vai funcionar. Para instalar o certificado. Não. Esquece de instalar o certificado, porque a gente não instala o certificado em lugar nenhum. Nosso certificado digital só está aqui dentro. Só aqui. A senhora precisou baixar os programas, mas ele está aqui dentro. Ele está aqui. Então, vamos fazer do começo para vocês, então, entenderem. Eu vou apresentar aqui a tela do passo a passo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, agora, a gente vai digitar aí no nosso computador, java.com. Só isso. Java.com. Dê o Enter. E a gente vem para essa tela aqui. Nessa tela, agora, a gente vai clicar aqui onde está no verdinho. Fazer download do Java. Agora, mudou para inglês, mas tudo bem. Não tem problema. A gente vai aqui no verdinho ainda. Download Java. Ok? Todo mundo conseguiu chegar aí? Beleza. Vamos fazer o download, gente. Ai, professor. Peraí, peraí. Peraí, professor. Eu não entendo direito. Como é que eu faço isso? É só clicar aqui em cima do verdinho, ó. Não, não. Mas antes de eu chegar aqui mesmo, como é que eu faço? Abro uma aba, é isso? Isso. Como se a senhora fosse entrar num site normal. É ir aqui. Esse que é o problema, hein? Vamos lá. A senhora sabe? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sei mexer em abas, assim. Eu não sei direito mexer em... De um modo geral. Vamos lá, doutor. Está abrindo a minha tela? Estou. A senhora consegue abrir essa tela aqui? A senhora está com o Firefox aberto, com o Google Chrome aberto, com algum computador aberto? É. Eu estou com esse problema aqui no meu computador. Sabe o que? Será que não é melhor eu fazer isso pelo computador e assistir as aulas pelo meu celular? Pode ser. É. Então, eu vou fazer isso. O senhor pode esperar só um instantinho? Desculpe. Ih, doutora, eu não vou conseguir parar, porque senão aí... Não, vai indo, que aí eu consigo acompanhar. Tá bom. Tudo bem. Quando vocês chegaram aqui nessa tela... Clicaram no verde. Chegaram aqui de novo. Clicou, download Java. Aí vai depender de qual navegador você está usando. Os dois mais comuns são o Firefox, que o pessoal fala Mozilla, né? Ou o Google Chrome. Se for o Firefox, canto superior direito da tela, aqui em cima, onde tem essa setinha para baixo. Se for no Google Chrome, canto inferior esquerdo da tela, vai ter o programa lá embaixo, escrito Java. Está dando para ver aí, pessoal? Sim, dá para ver. Maravilha. Não precisa salvar nada. Só precisa baixar ele. Quando vocês baixaram ele, agora, o que vocês vão fazer? Vocês têm duas opções. Vamos entrar aqui na pasta dos meus documentos. Na pasta meus documentos, tem aqui... Vocês estão vendo essa minha tela aí, pessoal, do híbrido? Ou não? Não, só do download. Tá. Vamos mudar para cá, então. Eu vou botar aqui... Olha só. Entrem aqui nessa pasta, onde vocês salvam os documentos de vocês, tá? E aqui tem uma pasta downloads. Estão vendo aqui, do lado esquerdo da tela, downloads, onde está o meu mouse? Se vocês ficarem em download, o primeiro arquivo que tem aqui, ó, é o Java. Ah, mas como é que eu sei que é esse arquivo que eu acabei de salvar? Olha a data. 27 do 3 de 2023, 19 e 25. Então, eu já sei que é esse arquivo que eu preciso executar. O que é a tal da execução? Eu vou clicar duas vezes em cima dele. E aí vai começar a instalação do Java. Pessoal, quem já tem o Java não precisa fazer esses passos que eu estou mostrando. Agora, quem não tem o Java precisa obrigatoriamente fazer esses passos que eu acabei de mostrar. Senão, você não vai conseguir utilizar o seu certificado digital no computador. Não vão conseguir. Então, façam esse download. Quando vocês terminarem agora, a partir de agora aqui, pode aparecer um monte de informações no computador de vocês. Você tem certeza que quer instalar? Isso aqui pode não ser seguro. Gente, taca-lhe pau. Tudo instalar, permitir, fazer, ok. Computador de vocês não vai quebrar, não vai se destruir em cinco segundos, nada disso. Dez anos, pessoal. Eu sempre falo isso em todas as aulas. Se algum de vocês, ou algum de vocês aqui, o computador quebrar, eu pago um novo. Não vai quebrar. Opa, claro, claro. Está todo mundo que tem que fazer o contrato perfeito. Está gravada a aula. Não tem nenhum problema, tá, pessoal? O meu acabou de quebrar. Opa, manda para cá. Vamos ver, fazer uma perícia aí. A instalação foi concluída com êxito. Ótimo, pronto. A instalação foi concluída com êxito. É mais fácil do que vocês pensam, pessoal. Porque, às vezes, muita gente acha que o peticionamento eletrônico... Ah, eu tenho que ser técnico para fazer. Imagina! É só esses primeiros passinhos aqui que são um pouquinho mais chatos. Depois, a coisa flui. Uma vez que eu baixe o Java, ele vai valer tanto para a utilização no Chrome como para a utilização no Telefone? Exatamente. O Java é um programa só. É como se fosse o Word. Eu vou usar ele para tudo, tá? Não tem diferença nenhuma. Nada. Uma vez só. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Quando vocês terminarem a instalação do Java, vocês... A gente agora vai voltar um pouquinho, tá? Porque tem gente que não tem o certificado digital. Então, eu só vou mostrar, pessoal, para quem não tem certificado digital, aonde é que vai entrar para comprar o certificado digital, tá? Quem já tem certificado, fica tranquilo que não vai precisar fazer nada disso, tá? Eu vou disponibilizar, depois dessa aula aqui, esse slide, tá? Eu vou ver como é que eu vou fazer para disponibilizar para vocês. Mas o pessoal que não tem certificado, já façam isso aqui. Vocês vão entrar no site da OAB SP, www.oabsp.org.br, tá? E no site da OAB, vocês vão baixar a tela até lá embaixo, no final da tela, do final do site. E no site da OAB, vocês vão baixar a tela até lá embaixo, no final do site. Quando vocês clicarem em Processo Eletrônico, vocês vêm para essa tela aqui. Vocês ainda estão dentro do site da OAB. Eu estou indo rápido, mas podem ficar tranquilos, porque no material tem tudo. Não precisa fazer a compra nesse momento, tá? Porque agora não vai ser necessário. Lá dentro dessa página aqui, desce um pouquinho mais Certificado Digital. Informações sobre como obter o seu Certificado Digital. Clicando aqui, a gente vem para essa página aqui. Olha como... Por que que já não vai direto, né? Ó, uma, duas, três, pelo amor de Deus. Aí agora a gente vai clicar aqui. Certsign.com.br barra sistemas. Quem quiser ir direto pelo site da Certsign, não tem problema também. Certsign.com.br. Por que que eu mostrei os passos pela OAB? Porque, às vezes, é mais fácil para o advogado que já está habituado a entrar pelo site da OAB. Ah, mas espera aí. Eu tenho o Certificado da ASP. Você pode pegar o Certificado da ASP. Você pode pegar qualquer Certificado Digital que vocês queiram. Qualquer um. Não precisa ser da OAB. Ah, mas espera aí. Eu sou advogado. Como é que eu vou peticionar com o Certificado Digital que não é da OAB? O Certificado Digital, aqui dentro, não importa a informação certificada, não sabe que você é advogado. Nenhum Certificado Digital vai saber que você é advogado. Quem é contador, tem o Certificado Digital do Corecom, pode utilizar para peticionamento digital. Quem é médico, pode utilizar o Certificado dos Médicos para peticionar também. Nada impede. O Certificado vale para qualquer coisa na vida digital. Certo? Oi, diga. Esse nosso ministério de Fábio, a OAB, o Céia, também, até para peticionamento? Para tudo. Para tudo. A sua vida digital está aqui dentro. Cidade digital. Cidade. Cidade. Para tudo. Absolutamente. Cidade. Só da OAB, só da OAB, só da peticionamento. Exatamente. Olha, eu vou chegar lá e eu vou mostrar para vocês umas coisas que vão deixar vocês de cabelo em pé. Mas, para o bom sentido, tá? Quando a gente clicou aqui no CertSign, a gente vem para a página da CertSign. Descendo um pouquinho para baixo, a gente tem essa abinha aqui do lado esquerdo da tela. Certificado Digital. Quando clicou em Certificado, isso aqui é para quem vai comprar o certificado. Clicou em Certificado Digital, eu vou escolher... Ai, será que eu vou escolher o que aqui, hein? A dentista? Vocês são advogados, então vocês vão vir aonde? Advogado. Quando vocês virem em advogado, o preço é diferente. Ah, eu vou pegar o mais barato. Não. O mais barato não tem mídia. O que é a mídia? É o token. Ou é o cartão. O que é, doutor? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Pois é. A maioria das pessoas não fala. Também por desconhecimento. Porque quando a gente põe o Certificado Digital aqui, o que a gente precisa? Do leitor. Do leitor. Sim. Da leitora. Sim. Pois é. O que adianta comprar só isso aqui? Ah, onde que eu vou enfiar? Aí teve uma vez, gente, olha a beleza do ser humano. Eu falei, gente, vocês precisam disso aqui para usar esse aqui. Aí um aluno chega e falou, não, professor, o meu dá para fazer, ó. Eu falei, não, não põe na... Ele enfiou no CD. Enfiou o negócio no CD. Foi, minha nossa senhora, isso era de CD, gente. Aí, maravilha, o que que teve que acontecer? Mas o senhor me explicou. Pô, pelo amor de Deus, aqui é do CD. Tem que usar isso aqui. Qual que é melhor? Vocês é que vão decidir. E eu acho isso aqui, agora, mais prático. Se eu acho isso aqui, maravilha. Pen drive, né? Professor. Oi? O que eu tenho é uma espécie de pen drive. É a mesma coisa? É esse aqui. Esse aqui é um token. Ah, tá. Esse aqui parece um pen drive, né? Mas, por Deus de Deus, gente, isso não é um pen drive. Se vocês usarem isso aqui, ah, eu tô sem nem um pen drive aqui. Enfia lá e salva o negócio. Já era. Você perde o seu token. Perde. Professor. Então, dá pra escolher ou o token ou esse outro do cartão aí. Isso, exatamente. Exatamente. Professor, tecnicamente, qual que é melhor? É como eu disse. Vai depender de você. O que você se habituar melhor. Eu acho mais prático isso aqui. A professora Cristiane acha melhor no cartão. Então, o senhor é que sabe. Tecnicamente, não tem diferença nenhuma. Ok. Falta meia hora pra acabar meu prazo. Aí eu fiz a petição e descubro que eu acabei de perder meu único pen drive. Meu único... Eu vou chegar lá. Ah, você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Esses caras que são interessantes. É, mas a prática é que vai ter. É, é. Então, vocês vão clicar em 199 e vão adquirir aquele que vocês quiserem. É token, é cartão. Lembrando que se for cartão, tem que ter a leitura. Se alguém tiver alguma dificuldade depois pra fazer isso aqui, é só conversar comigo que eu dou uma ajuda depois nessa parte. Amanhã eu chego um pouco mais cedo e eu vou logar mais cedo também. Se vocês aí também no híbrido tiverem qualquer dificuldade, eu vou estar aqui e eu ajudo vocês. Aí depois de instalar, de comprar o certificado digital, vocês vão precisar marcar um dia pra ir lá presencialmente ou pra fazer por Zoom. Só que aí como você pega a mídia? Tem que ir lá, tem que marcar, tem que ir presencialmente, levar alguns documentos. Ah, mas eu tenho o certificado A1. Existem dois tipos de certificado digital. O A1 e o A3. O A1, ele fica dentro do seu computador. E o A3, ele fica aqui e dentro do computador. Qual é a minha sugestão, gente? Peguem só o A3 na mídia. Não peguem em nuvem, não peguem em computador, porque é mais complicado pra configurar. É mais chatinho se vocês forem vender o seu computador. Isso aqui vocês levam pra qualquer canto. Ah, tem que sair daqui de São Paulo e ir pra Campinas, ir pra Araçatuba. Nossa, eu tenho um prazo. Você tem isso aqui, você peticiona em qualquer lugar. Agora, dentro do seu computador só, o trem pode ficar meio feio. Então, minha sugestão. Em mídia sempre. Depois que vocês compraram o certificado digital, ó, vou voltar um pouquinho aqui, tá? A gente tava na página da OAB, clicou em set sign, viemos pra cá. Antes, a gente clicou aqui em certificado digital. Agora, a gente não vai mais clicar em certificado digital. Do lado direito da tela, a gente já tem o próprio sistema da CertSign, dizendo qual é o meu sistema operacional. Ele já sabe se eu tô usando Windows ou se eu tô usando Mac. Ele já sabe. E aí, agora, o que eu quero fazer? Eu quero instalar pra quê? Pra Windows, quem estiver usando Windows. Mac. Eu uso Mac, só que eu acho muito ruim utilizar certificado digital com Mac. Prefiram sempre Windows. Aí, a gente vai ter que fazer a instalação. Quando a gente clicar em Windows, abre essa partezinha aqui debaixo da tela ainda. E aí, você vai ter que dizer, ah, qual é o meu Windows? Você vai ter que dizer, pô, não tenho nem ideia. Olha, 32 bits, 64 bits. Que trem louco é esse? Já que vocês não sabem, vocês precisam fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui. Deixa eu mudar aqui. Mudar a telinha. Pra gente saber qual é o nosso Windows, a gente vem aqui, no canto inferior esquerdo da tela, pesquisar, e a gente vai escrever sistema. Quando escrevemos sistema, a gente vem aqui em cima, painel de controle. Abriu o nosso painel de controle, eu já tenho todas as informações que eu preciso aqui. Estão vendo aqui, ó, 64 bits? O de vocês pode estar 64, pode estar 32. Cada computador tem uma configuração diferente. Como é que é, doutora? Onde é que eu poderia ter isso? Porque o meu, o meu painel de controle, entrou em uma outra página. Muito bem. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Porém, eu não queria. É que a senhora está usando um Windows antigo. Erra, tem que mudar esse nível aqui, viu? Agora, sistema. Quem tem o Windows mais antigo, é que eu não tenho essa tela aqui pra mostrar pra vocês. Quem não está vendo essa tela aqui, pode estar vendo um monte de íconezinho. Ué, é sete, oito ícones só. Se vocês virem, ali em cima da tela de vocês, categoria. Quando vocês clicarem em categoria, está quase no centro da tela, lá em cima. Quando vocês clicarem em categoria, vocês escolhem ícones grandes. E aí, expande essa tela. Todos esses ícones vão ser mostrados. E lá, um pouquinho pra baixo, vocês podem ver aí que está tudo em ordem alfabética. Seguindo a ordem alfabética, lá embaixo tem sistema. Clicou em sistema, abre essa tela aqui. E aí, eu já sei que são 64 bits. E aqui embaixo, especificações do Windows, Windows 10. E eu volto lá e vou baixar... O Windows 10? Oi? O Windows 10 já é bem? O Windows 10, que já não é tão novo. Mas também não é tão velho. Mas não é um homem, né? Hã? Mas não é um homem. Não. O Windows 10. Tá, mas a gente não quer ser muito bom. Tá bom, doutora. Tá funcionando? Não, 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 não. Olha, se tá funcionando, não se preocupem com isso. Algumas pessoas me perguntam, Pô, Roques, mas eu preciso comprar um computador só para o peticionamento eletrônico? Imagina. Eu conheço gente que comprou um computador só para o peticionamento eletrônico. Imagina, gente. Imagina. Não tem necessidade nenhuma. Então, se o sistema operacional for de 32 bits, não tem um programa instalado? Nenhum. Nenhum. Porque eu tenho aqui, ó, 32 ou 64. Eu não posso instalar 64 no 32, e 32 no 64, porque não vai sair data. É incompatível. Beleza. Aí, aqui, depois, né, a gente passou por aqui, clicou e colocou aqui qual é o nosso Windows, a gente vem para essa tela aqui, onde eu vou escolher aonde está o meu certificado digital. Olha... Por favor, por chat, vocês não têm o Edge aqui, né? Então, no caso do Edge, eu vou identificar onde vai dar o meu nome. Exatamente. Porque eu escolhi o Windows, e o Windows Edge, ele é baseado no Windows 11. Então, não vai ter problema. Então, aqui, é uma parte muito importante do certificado, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que existem vários certificados digitais. Eu não sei qual é o meu. Eu pego na mão o certificado digital, eu ponho do lado da tela e vou ver qual é o certificado digital. Eu vou fazer isso aqui, para ver qual é o que se assemelha mais. Ai, mas eu não sei ainda. Tá bom. Tá na dúvida? Faz o seguinte. Vira o certificado digital e lê o que está escrito atrás dele. Se conseguir enxergar, né? Porque fica tão pequenininho aqui. Eu não trouxe o outro equipamento no meu certificado. Olha, eu vou falar para vocês. Hoje só é utilizado um token na OAB e na ASP. Que é esse aqui. GD Star Sign. É esse que é utilizado. GD Star Sign. Se tiver na dúvida, tenta ler aqui atrás. É muito pequenininho, pega uma lupa, vê e pronto. E aí vocês não vão ter dificuldade. Ah, mas e se eu instalar esse aqui? Não vai funcionar. Tem que ser a instalação daquilo que está certo. Porque se não, não funciona. Quando vocês clicarem em cima do GD Start, vocês vêm para essa tela aqui. Gente, o que eu estou mostrando é passo a passo. É que nem um jogo. Eu tenho que cumprir a tela anterior para passar para outra. No que eu vou clicando, eu vou entrando nas páginas. Lembrando mais uma vez. Não tenham medo de instalar os trem. Façam as instalações. Ah, esse arquivo não é confiável. Gente, é confiável. O computador de vocês é burro. Ele não sabe. Os sistemas podem bloquear. Os antivírus podem bloquear. Vocês sempre permitam. Ah, não vou permitir. Aí, então, você para porque dali você não passa. Então, é seguro. Os ambientes são seguros. Eu vou instalar, em primeiro lugar, esse aqui, gerenciador criptográfico, que vai ler o certificado. Ele vai entender que aquilo é um certificado digital. E depois, eu vou instalar o driver, que é um outro programinha que vai fazer o meu computador conversar com o certificado digital que está aqui dentro. Certo? Certo? Uma coisa é o meu computador ler este token. E outra coisa é o meu computador ler o certificado digital que está aqui dentro. Então, eu vou ter que instalar os dois. Da mesma forma que eu expliquei para vocês da instalação do Java. Aí, eu não sei como é que instala um programa. Olha, aí, cada um de vocês vai ter que pedir uma ajuda para outra pessoa que estiver do seu lado. Mas, é super simples, gente. Baixou o programa para dentro do computador, dois cliques e seguir o passo a passo que está ali na tela. É super intuitivo, é super fácil. Mas, mais uma vez, amanhã eu chego um pouco mais cedo e eu converso com quem tiver tido qualquer dificuldade para instalar esses programas. Aí, a gente vem para isso aqui. Quem nunca viu uma tela dessa daqui? Ô, professor, essa apresentação a gente vai receber quando? Eu vou tentar ver com o pessoal da ESA se eu entaminho hoje para vocês, tá? Se não, até amanhã eu já vejo se eu consigo entaminhar. Ah, tá bom, porque daí dá para fazer passo a passo, fica mais fácil. Exatamente. Quem nunca viu essa tela aqui? Quem nunca viu essa tela? Todo mundo viu essa tela. Tenho certeza absoluta. Quem não viu essa tela aqui é porque não navegou muito na internet. Quando aparece essa tela aqui, todo mundo fica em pânico. Jesus Cristo, meu computador vai pegar vírus. Nossa Senhora! Aí fecha tudo, desliga. Gente, não tem nada disso. Por que que essa tela aqui aparece? Tem duas possibilidades. A primeira. O seu navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser o Firefox, pode ser o Explorer. Ele detectou uma ameaça. Então, pode ser que um site tenha sido clonado. Isso é muito comum em um site de banco. Então, por isso que a melhor forma de se entrar em um site não é indo no Google e procurando no Google o site. Não é porque aquilo lá pode te mandar para um outro site que não tem nada a ver. A melhor forma de se entrar em um site é memorizar o endereço daquele site que vem aqui em cima da tela e digitar www.tjsp.jus.br. Esqueçam o Google. Se vocês fizerem a pesquisa tjsp.jus.br no Google, vai aparecer um monte de coisa que tem a ver com o TJ e outra coisa que não tem nada a ver com o TJ. E vocês vão achar que estão dentro do TJ quando não estão. Da mesma forma em sites de banco. Sites de banco clonado, gente, é o que mais tem. Mas, como eu disse, o nosso computador é burro. Se a gente sabe aonde está entrando, digitou lá em cima, direitinho, tjsp.jus.br, trt2.jus.br, stf, stj, receita federal, não importa. Se a gente digitou direitinho o nosso site, a gente vê essa página aqui, porque o nosso computador não sabe que aquele site é seguro. Porque os sites também têm um certificado digital que é instalado no computador onde ele está armazenado, nos servidores. Então, o seu computador não entende. Quando a gente vir esta tela, a gente vai clicar em avançado. Bom, se você não quiser continuar, não, não vou continuar. Eu prefiro não continuar. Tudo bem. Você clica em voltar. Aí também você não vai fazer aquilo que você precisava fazer. Agora, se você sabe que aquilo ali é certo, sabe que aquilo ali é seguro, você vai clicar em avançado. Quando clicou em avançado, vai abrir essa telinha aqui embaixo. E você clica em aceitar o risco e continuar. E aí você vai para o site que você estava tentando entrar. Ah, não quero fazer nada disso. É uma escolha sua. E se eu for para algum site falso? Se você editou corretamente o site, se você sabe onde você está entrando, você não vai ter problema. Eu não sei onde eu estou entrando. Então, para, volta e pesquisa. Tenta lembrar o site para você, então, ter certeza de onde você vai entrar. E aí, eu nem tenho mais como te ajudar porque eu não sei o que você vai estar fazendo no seu computador. Só que dessa forma aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ter nenhum problema. Certo? Podemos continuar, pessoal? Maravilha. Olha, aqui tem o passo a passo que eu deixei para vocês também. Como é que a gente vai fazer a instalação. A gente vai ver aqui o programa para instalar. Duas vezes. Vai aparecer isso aqui. Sim e não. Vou clicar onde? Sim e não. Sim. Lembra do Silvio Santos. Você quer trocar uma bicicleta por um bolinho? Sim. Pronto. É tudo sim. Nós temos um probleminha aqui. Agora, vamos falar um pouquinho. Terminamos, tá? A parte da instalação dos programas, tá? Eu passei rápido porque eu sei que a maioria já tem familiaridade com o procedimento informatizado. Quem não tiver, quem não conseguir fazer, mais uma vez. Amanhã, eu vou ajudar. Mas, para a dinâmica do curso, vamos seguindo, porque tem bastante coisa, tá? Muitos de vocês têm o problema do tamanho dos arquivos que são encaminhados para os tribunais. Na Justiça do Trabalho, petição até 3 megas. Eu tenho, mas eu trabalho, eu advoco para a construtora e, às vezes, eu tenho que fazer uma petição, juntos, às vezes, de 28 páginas com foto, informação, e ela fica com 28 megas, 30 megas. É muito grande. TJ de São Paulo, 10 megas é o tamanho máximo que ele aceita. Ah, mas e se for mais de 10 megas? Ele vai quebrar o documento em várias partes e, depois, o juiz vai olhar que negócio pode ficar desconfigurado. Não é legal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que compactar o nosso PDF. Então, beleza. Vamos compactar o nosso PDF. O PDF, ou diga, 3 megas na Justiça do Trabalho, seria equivalente a quantas laudas em uma petição? Depende. Com 3 megas, né? É, que seria. Se tiver figura. Exato. Porque 3 megas pode ser um livro de 300, 400 páginas, se for só texto digitado. Se for uma página, pode já estourar. Uma foto, já pode estourar. Então, esse site aqui, ilovepdf, www.ilovepdf.com.pt www.ilovepdf.com.pt E aí, a gente vai nessa página aqui, e agora a gente vai comprimir o PDF. Aqui. Comprimir o PDF. Quando a gente clica em comprimir o PDF, opa. Quando a gente clica em comprimir o PDF, deixa eu mostrar aqui. Então, quando eu estou nessa página aqui, eu cliquei em comprimir o PDF, eu venho para essa daqui. Select PDF. Vou clicar em Select PDF. Ou aí, para vocês, pode estar Escolher PDF. E aí, vocês vão escolher aonde é que está o arquivo que vocês querem compactar. Eu não sei onde está. E isso vocês é que vão saber dentro do computador de vocês. Fez a petição? Vai estar dentro da pasta em que você salvou a petição. Ah, é um PDF que eu recebi do meu cliente. Ele digitalizou com a melhor configuração, colorido. Eu vou saber onde é que está o meu arquivo. Eu não sei. Quando vocês escolherem o arquivo, aí agora você tem três níveis, lá do direito da tela, três níveis de compactação. Você tem o primeiro, que é o extremo. O arquivo vai ficar extremamente pequeno, porém, a leitura dele pode ser prejudicada. Você tem a compressão recomendada, onde eles vão diminuir o tamanho e vão deixar ele ainda legível. E baixa compressão. Vai mudar quase nada e ele vai ficar com a leitura perfeita. No caso das petições com fotos, etc. e tal, já vai direto na compressão extrema. Porque não muda absolutamente nada na legibilidade da petição e ela fica pequenininha. Agora, outros tipos de documento, cuidado, pessoal. Cuidado com a leitura, porque se vocês encaminham para o tribunal um documento ilegível, é problema de vocês. Então, cuidado. Ah, mas como é que eu vou saber, Roff? Isso é tentativa e erro aqui. Não tem como saber. Tentativa e erro. Às vezes, o seu cliente pode ter feito uma digitalização xexelenta, mandar para você naquele baico tamanho e não dá para usar. Você vai ter que falar para o cliente. O meu amigo, refaz essa digitalização que ficou péssimo. Eu tenho como ver, Lucas? Terrença. Vamos lá. Quando eu coloquei aqui do lado, direito da tela, extrema. Vamos fazer aqui extrema, nesse documento aqui. Agora, canto inferior, direito da tela, compress PDF. Cliquei. Agora, está comprimindo. Olha o tamanho. Ele ficou 49% menor. Vamos ver. Vamos ver. Ele ficou 49% menor. Então, ele tinha 1.10 megas. Ele ficou com 582 kb. Bem menor. Ele foi baixar para o meu computador? Foi. Vamos abrir ele. Ah, para onde foi? Sempre os documentos, os programas, tudo que vocês baixarem, vai para a pasta downloads. Downloads. Sempre para a pasta downloads. Ah, onde está essa pasta? Lá na pasta dos meus documentos. Vamos ver se ele ficou legível? Vamos abrir ele aqui. 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 Vejam aí vocês se ficou legível. O meu ficou. Perfeito. É que aqui vocês não estão vendo a minha tela, mas eu quero que vocês vejam de vocês aí o pessoal do híbrido. Ah, e se não ficou? Se não ficou, tentativa e erro. Faz de novo até ficar legível. Ah, mas está legível, só que está muito grande. Você vai ter esse problema com frequência. Quando isso acontecer, você vai ter que refazer a digitalização do seu documento. Não tem outra forma? Não, não tem outra forma. Muitas vezes a digitalização que é feita, é feita de forma errada. Qual é a sugestão da digitalização? Sempre preto e branco. Não é escala de cinza, é preto e branco. Salvo se for uma fotografia e você realmente precise mostrar a fotografia colorida. Você precise que aquela foto realmente seja nítida. Aí você vai fazer em colorido. Existem quantos... A gente chama de DPM. Que é DPI. Que é a resolução. Ela pode ir de 50 até 1000. 50 é uma digitalização de resolução pior que existe. E a 1000 é melhor. Poxa, quanto eu vou então no meio? Não. Vai entre 100 e 150. Mas como é que eu vou fazer isso, Robson? Quando você mandar digitalizar nas configurações do seu scanner. E aí eu não tenho como mostrar para vocês aonde vai estar essa configuração. Porque cada scanner tem uma configuração diferente. São mais de 2 mil modelos de scanner. Então eu não sei quais são os scanners que vocês estão utilizando. Dá uma fuçadinha. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Primeira coisa. Perca o medo de usar o computador. Vai lá e vai clicando até você achar. E ali no canto inferior esquerdo da tela. Onde vocês clicaram em sistema. Se vocês digitarem scanner, vão aparecer os scanners que você já tem instalado no seu computador. Ah, eu não tenho nenhum. Bom, então você vai precisar instalar, comprar e instalar algum scanner no seu computador. Qual scanner eu compro? Gente, aí é com vocês. Se vocês já tem a impressora que tem scanner junto, maravilha. Bom, mas qualquer uma depende. Existem... Muita gente tem isso, né? Aquela impressora que digitaliza, só que a digitalização vai assim. Não vai. Digitaliza uma página por minuto. Se tem um contrato de 50 páginas, você vai perder quase uma hora para digitalizar. Aí não dá. Aquela impressora que você tem que abrir a tampinha, colocar, abrir a tampinha, colocar... Gente, demora muito. Não é a mais recomendada. Uma recomendada é aquela que tem um alimentador de documentos. Onde você coloca os documentos ali, ela vai puxando. Um scanner que eu indico. Os scanners da Kodak. Eu tenho scanner da Kodak no escritório. E o meu digitaliza 50 páginas por minuto. É um canhão, gente. É um canhão. Precisa de tudo isso? Depende do volume de trabalho que você tem. Depende do volume de documentos que você vai utilizar. Se não, pega o scanner mais barato da Kodak. Hoje eu não tenho ideia de quanto deve estar. Deve estar uns R$ 1.500, R$ 1.600. Já funciona. Mas... Ah, eu posso comprar o scanner junto com a impressora? Pode, gente. O que for melhor para vocês, tá? Não interessa. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal do híbrido? O senhor nunca dúvida que eu tenho é que não precisa registrar, né? Como é que é? Fazer uma conta. Para fazer o PDF. Aqui você está falando? Isso. Não precisa se registrar nem nada. Tá, beleza. Beleza. Obrigado. Maravilha. Tem outros que pedem, sim, para fazer o cadastro. Sim. Para, inclusive, inserir os dados do cartão de crédito. É. Olha, gente. Em alguns sites que fazem alteração de PDF. A professora Cristiane está dando uma dica aqui importante, tá? Existem alguns sites que realmente vão pedir para você se cadastrar, para você comprar licença, para vocês fazerem um monte de coisa. Aqui, no I Love PDF, esse aqui é gratuito. Então, cuidado quando vocês forem utilizar qualquer outro sistema para fazer isso aqui que eu mostrei, porque pode ser que vocês estejam comprando uma licença, comprando um acesso. É, mas quando vem em inglês e tudo mais. Exato. É. Exato. O princípio da informação, muitas vezes, não tem. Exatamente. Porque é uma compra no exterior. O acrobat, o adobe, é só para você ler o PDF. Você vai abrir um PDF para ler. Ele não faz nada além de leitor de PDF, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esquece o adobe para isso, foca nisso aqui, tá? Agora. Professor, só uma dúvida. A gente tem que imprimir a petição para assinar e depois digitalizar ou tem como assinar? Ah, não precisa por conta do... Não precisa. O quê? Não precisa. Não precisa. Cola a assinatura na própria petição, né? Um escritório muito grande, muito conhecido, de professor que escreve livro. O pessoal digitaliza a petição, pega assinatura, cola e protocola. Se torne de professor da USP, que eu não vou falar o nome. Então, não precisa, né? Não, doutora. Assinar. Não, não precisa. Porque quando a senhora protocolar a petição no sistema do tribunal, aquele protocolo é a sua assinatura digital. Depois, a professora Cristiane vai mostrar lá no TJ de São Paulo, aonde está a assinatura digital daquela sua petição e de todos os documentos que acompanham. E eu vou mostrar no PJE aonde está a assinatura da petição e de todos os documentos que acompanham. O certificado digital serve para assinar documentos, não só a petição. Serve para um monte de coisa. Essa opção aqui é paga. É o Nitro. Nitro PDF. O Nitro PDF é um programa que vocês baixam no computador de vocês e vocês compram a licença uma vez só. A licença hoje deve estar algo em torno de 100 dólares, alguma coisa assim. Mas você compra uma vez só. E se tiver alguma atualização, você vai fazendo as atualizações. Eu não faço atualização desde 2010. E funciona maravilhosamente bem. Mas por que o Nitro? Porque o Nitro, ele transforma PDF para Word. Ele transforma Word para PDF. Poxa, peraí, Robson. Mas o gratuito está no gratuito. Não faz o gratuito, não. Ah, o gratuito. É, só que o gratuito, o pago dele é muito mais caro do que esse. Maravilha. Se está dando certo, doutora, está beleza. Mas aí o maior PDF não faz. Ele faz. Só que ele não vai fazer muita coisa que o Nitro faz. Como, por exemplo, o principal. Assinar um PDF. O certificado digital, ele é uma assinatura nossa. Isso aqui vale para eu assinar um testamento, uma petição, um divórcio, um contrato de doação, qualquer coisa. Então, como é que eu vou utilizar isso aqui para assinar um documento? O Nitro PDF faz isso. E eu posso também pegar uma prova que está na internet, um site, ou um comentário racista, misógino, que for feito por alguém, que o meu cliente queira processar. Eu dou um print daquela tela e certifico com o meu certificado digital que aquilo é verdadeiro. Não substitui em alguns casos. Em muitos casos, os juízes têm aceitado. Isso aí é a pergunta. É. Assina o ato notarial. Ata prevista no Código Civil e no Código Processo Civil. Maravilha. Só que você vai lá, vai pagar na primeira folha mais ou menos R$ 200. R$ 264. R$ 264. E aí, nas outras, você vai pagando um pouquinho menos. É. Porém, vocês sabem que pode... Se você tem muita coisa, você gasta uma futura. Exatamente. Mas vocês podem fazer a ata notarial em qualquer cartório do Brasil, viu? Não precisa ser só em São Paulo, não. Professor. Oi. Esse Nitro é um software? É um software. E ele evite algum certificado de validado? Assim, algum... Para a gente ter essa comprovação de autenticidade de um print, de uma tela de computador? Como é que a gente... Na verdade, o que a gente vai utilizar, ele é o seguinte. A gente vai utilizar para assinar um documento. Então, eu vou dar um print, eu vou baixar aquele documento e vou abrir ele no Nitro. E aí, eu vou assinar esse documento aqui. Aumenta a sua tela. Eu vou... Aumenta a sua tela. A apresentação de slides. Talvez seja mais fácil. Eu vou abrir a tela. É. Eu vou abrir a tela, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Então, esse é igual? Seria igual? É igual. O A, só que ele... Então, mas eu vou entrar nesse documento. Vamos abrir aqui o Nitro. Esse aqui é o Nitro, tá? Quando eu estou no Nitro, beleza? Eu vou abrir um documento qualquer no Nitro. Então, eu estou com esse documento aqui aberto, tá? E eu quero assinar esse documento. Eu venho em Protect. Aqui em cima da tela. Eu vou mostrar aqui, tá? Onde eu estou. Protect. Quando eu clico em Protect, eu tenho duas opções. Mas a primeira. Certificar. E aí, eu vou certificar que este documento é verdadeiro. Ou eu vou assinar. E aí, eu preciso assinar a petição para mandar para o tribunal? Não. Isso aqui, assinatura, eu só vou fazer em um contrato, em uma procuração. Um contrato de honorários. Eu tenho muito cliente que é do Espírito Santo, da Bahia, Mato Grosso. Eu mando os contratos para eles e a gente assina sim. Ah, mas eu posso usar o DocSign também. Pode. Não vou explicar o que é o DocSign, porque algumas pessoas conhecem, outras não. Mas eu posso assinar tudo por aqui. Quando eu clico em assinar, eu vou escolher... Eu vou escolher... Ô, meu Deus do céu, não está achando minha assinatura. Ô, meu Deus do céu, hein? Essa daqui é a assinatura digital. Ah, é agora até achar qual é o certificado. Professor, se você recebe uma petição, um documento em Word, você também pode entrar nesse aí, colocar a assinatura e ele já transforma em PDF? Não, você precisa sempre transformar. Ah, entendi. E aí, quando você recebe, você certifica e assina ou só assina? E se assinar, já dá a certificação também, que é o original? Você só assina. Você só assina. Porque quando você assina, você já certifica ele. Tá, entendi. E aí, a pergunta, aonde é que eu sei que esse documento aqui que eu assinei é válido? Se eu clicar em cima do documento, ó, estão vendo aqui a mãozinha? Sim. A mãozinha, agora ela vira um outro tipo de mãozinha aqui com um indicador, ó. Cliquei. Aparece a minha assinatura digital feita. Entendi. Que aí vai aparecer o dia que eu assinei, o horário que eu assinei. Eu posso ver o certificado que foi utilizado. Isso aqui são informações técnicas que são necessárias na hora de uma perícia. O que a gente precisa saber é que existem essas informações dentro do certificado. não é só ter isso aqui. Porque isso aqui eu posso copiar e colar num outro documento. Não. Eu tenho que sempre abrir isso aqui. sempre eu vou ver isso aqui. Professor, esse tipo de software com essa assinatura, ele tem validade, por exemplo, para um contrato de compra e venda. Agora, e a questão agora que tem, parece que tem um reconhecimento de firma eletrônico, né? Dos cartórios. Olha, essa é a pior coisa que existe. Eu já vi isso. Não existe a possibilidade de se fazer reconhecimento de firma digital. Mas estão vendendo. Estão vendendo esse serviço aí, entre aspas. Estão vendendo. É o blockchain, não é? Só que o blockchain é outra coisa. O blockchain, ele não está dentro dos cartórios. O blockchain é uma coisa que não é centralizada em lugar nenhum. E a gente não consegue controlar. Mas vamos ficar aqui só na assinatura digital. Eu estou dizendo que eu sou eu, não é? E quem mais está dizendo que eu sou eu? A certificação digital. Quem? A autoridade certificadora lá do... Beleza. Maravilha. E quem mais está dizendo que eu sou eu? No caso, se o certificado for, sei lá, emitido pela OAB... Vai ganhar uma balinha, hein, doutor? Pena que ele está longe. Senão você ganhava a balinha. Três pessoas estão falando que eu sou eu. Três autoridades estão dizendo que eu sou eu. Esquece eu. Tudo bem, eu não tenho fé pública. Advogado é tudo lascado, né? Agora, a OAB é uma autarquia federal. A autoridade certificadora que me deu o certificado, ela foi homologada pelo governo federal. E que o cartório vai chegar e falar que eu sou eu? Que porcaria é essa? Quando vocês se depararem com uma situação esdrúxula dessas, nós vamos ver o que vocês vão fazer. Vocês vão falar da medida provisória 2200 barra 2, 2001. Que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Quem não quiser adquirir o Nitro, não tem problema nenhum. Só precisa saber que ele existe e que pode ser utilizado de forma muito, muito, muito larga. Professor, o Acrobat não serve para assinar? O Adobe, ele serve só a versão paga. A versão que não é paga, você não vai conseguir fazer assinatura, você não vai conseguir editar o PDF, não vai conseguir fazer nada. Nossa, parece que eu já assinei. Então, será que era outra pessoa que paga? Ai, eu não sei. Como que foi, então? Conseguindo gratuito. É, não sei. Realmente. Mas o Adobe, se não for no pago, você não assina. Pode ser, pode ser que a versão que você baixou do Adobe, ele tivesse uma ou duas demonstrações. E aí, depois, você começa a ter que pagar. Graças. É. É, entendi. Então, tá bom. Obrigada. Olha, vamos fazer o seguinte, então. Um intervalinho de 10 minutos, aí a gente volta agora para falar da lei nos 1419, tá? 10 minutinhos, hein, pessoal? Agora são 8h25, 8h45 a gente volta, tá bom? 8h35, 8h45, olha aí, hein? Brincadeira. Agora lá. Então, não vai até 9h? É isso que eu ia perguntar. A aula é até as 9h, não é? A aula é até as 9h, não é até as 10h. Não. Meu Deus do céu. E eu acostumado até as 9h, até as 10h. Até as 10h, eu também. Então, perdoe um... Tá. Tá, a gente fala do... Galê nos 1419, capim. Tô cansado no café. É que agora o pessoal do... Eu tô cansado no café. É, é que eu tô tão acostumado a serem 3 horas. Eu tô cansado no café. É, eu tô muito bom. Professor, o que a gente faz com o Java? É, ficou o que a gente gravava lá. Instalou o Java? Entrou. Instalou o Java, já? Já. Maravilha. Maravilha. Só fechar. Mas serve pra quê? O Java, ele vai servir pros sites que você entrar conseguirem conversar com o certificado digital. Lembra que a gente instalou aqueles dois programinhas? Um, pro computador conversar. Aí a gente tá falando de computador. Pro computador conversar com o token. Pro computador conversar com o certificado digital. E o Java, ele serve pro site conversar com o seu certificado digital. Pra puxar as informações pro site e pra você conseguir utilizar. Ah, tá. Entendi. Então, assim, quando você baixa tudo pra... O certificado. É, tipo, tem o certificado e você baixa os programas. Você tem que baixar depois o Java só pra entrar nos sites do Tribunal de Justiça, por exemplo. É isso? Na verdade, o Java, ele serve pra muito mais coisa, além de ser utilizado com o certificado digital. Existem alguns sites que se você não tem o Java instalado na sua máquina, você vai ver que ele não carrega direito. Ele não aparece alguma figura, ele não aparece algum botão. Ele não aparece... Ele aparece desconfigurado. Então, o Java, ele serve pro seu computador conversar. Em primeiro lugar, o seu computador conversar com o site. E depois, pro site, conseguir conversar com o seu certificado. Aquele botãozinho verde que a gente clicou, download do Java. Muitas vezes, aquele botãozinho verde, se a gente não tivesse dentro do site do Java, ele pode não aparecer. Porque os sites, eles são construídos com algumas linguagens de programação. São várias, né? Tem PHP, tem Java, tem Oracle. Então, aí, quem utiliza o Java dentro do site, não consegue abrir. Aí, são informações bem mais técnicas. Mas o que a gente precisa saber é o Java conversa... O computador conversa com o site. O site conversa com o certificado. Deu pra entender? Entendi, deu. Obrigada, professor. Desculpa a ignorância quanto à tecnologia. Doutora, não é ignorância nenhuma, não. É uma pergunta muito cabível, sim, porque a maioria não conhece. A gente só sabe que precisa, né? Igual imposto de renda. Se você não baixar, você não consegue fazer, mas... É, é bem, é bem mesmo. Mas a gente fala, vou baixar porque precisa, e aí eles fazem a função deles e pronto. Exatamente. É isso aí mesmo. Mas sabe o que já aconteceu comigo? Esse alove PDF, eu consegui transformar, porque eu recebi uma petição que estava tudo desconfigurado, assim, mandaram página 2, sabe? Fora de ordem. É. Mas ele deixou eu fazer, aí eu salvei errado, não lembro o que foi. Ele deixou, para fazer a segunda vez no gratuito, ele ficou mandando esperar, acho que 6 horas, para eu poder fazer de novo. Quando você utiliza ele, muitas vezes, ele fala para você ir esperando cada vez mais, até que você compre. É, ele me deu a opção. Se você comprar, você pode fazer quantos você quiser. Exato, exato. É aquela coisa, né, doutora? Não existe almoço grátis. É, pois é. A almoça está pagando para você estar aí. Pois é. Como eu quase não uso, é muito, muito raro, eu falei, não vou comprar. Claro, claro. É raríssimo usar. Agora, talvez, eu vou usar mais, mas na empresa nem pode baixar, né? Ah, mas não precisa comprar, não. Mas ele junta direitinho os PDF, fica bem legal. E esse Nitro deve ser bom também, né? É, é muito bom. Vocês podem baixar a versão teste. Durante, acho que, duas semanas, três semanas, ele funciona maravilha, viu? E o Nitro, ele não é do I Love PDF, né? Não. Nitro é Nitro. Tá, achei que era mal traversando. Não, não, não. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Olha, inclusive, aqui no celular, eu tenho o Adobe Scan. Entendeu? Com a assinatura deles, a gente tem um monte de... Não sei, pode ser que esse seja o meu, que o senhor vai fazer mais caro. É, pode ser mais caro. Pode ser mais caro. É, ele falou 100 dólares, mas é uma vez só. É. Não é normal. Ele é caro, mas se eu, como eu já usava muito ele, eu precisei. Eu falei, a gente precisava ler PDF, precisava nos inventar o PDF. Então, fazer, editar, então, eu sempre... Mas será que ele tem essa versão para não ter que pagar de 100 dólares para o Paraguai? Eu não sei. Encontra tudo gratuito, às vezes, na internet, e daí na Santa Efigênia. É, não sei, não sei. Pode ser até que... É, encontre. Tem tanta coisa caríssima. Alguém vai dar uma informação. Eu tenho... Eu tenho assinatura do Dropbox, né? É, para ter mais espaço na mão. Então, mas é caro, assim, né? Se você também tiver muita coisa, né? Você vai comprando... Exatamente. Você vai comprando um monte de programa, um monte de acessórios que tornam as coisas raras. Ah, é. Está tudo em dólar, né? Eu concordo. Justamente a oficina da OAB, o que você está fazendo, né? Para a gente aprender a mexer no escritório ou começar a carreira, é uma das coisas que eles falam é... Não vai sair gastando, né? Porque se você sair gastando... É, porque provavelmente você vai sobreviver, não vai. Não vai sair gastando, né? Mas aí você tem custo fixo, né? Se você tiver cliente ou não tiver, você tem parado no livro. Agora está muito. Então, é que tem que tomar cuidado. Gente, aonde que está sendo presencialmente a aula? O endereço? Na Pólvora. Oi? Na Liberdade, no Largo da Pólvora. Ah, está bom. E a aula recebeu o e-mail que vai ser de segunda, quarta e sexta. Se eu tiver dificuldade, será que tem um dia que eu posso ir presencialmente só para ver essas questões do sistema? Claro, sem nenhum problema. Venha, será muito bem-vinda. Ai, obrigada. Eu vou fazer um curso de cálculo trabalhista virtual, né? Aí a pessoa começava a fazer os cálculos... Não, enfim, não. Não, eu não estava com alguma dúvida, doutora. Não, então, ainda sobre isso aqui. Você, quando você estava explicando, você falou que aqui dentro tem o programa da mídia e tem o programa que eu instalei aqui. Não. Ah, e dentro só para... Tem o site de cálculo. Então, e que esse serve? Então, eu posso usar em qualquer lugar? Em qualquer computador? Não. Em qualquer site. Em qualquer computador, só se tiver instalados esses programas aqui que eu mostrei. É, em qualquer computador, para pensionar só se os programas estiverem instalados. Exatamente. É porque falaram, não é assim, falaram? Porque se eu precisar de ajuda para fazer uma petição, para despedicionar, que eu não sei fazer, eu poderia ir na OAB, lá na... No Cafá Tassé, que eles fazem. Então, é só levar isso. Isso. Agora, se eu tivesse o outro, eu também poderia levar o conjunto, ou não, eu precisava... Aquele ali da... Também. Mesma coisa. porque esses programas aqui, a depender do que a senhora tem... Ó, vamos voltar aqui. A depender do que a senhora tiver, a senhora vai estar ou esse, ou esse, ou esse, no seu computador. Nos computadores das salas da OAB, eles têm todos instalados. Porque pode ser que o advogado chegue lá e tenha qualquer um desses. Aí a gente não sabe. Agora, no meu amigo, eu não posso. Depende. Se ele tiver instalado aqui, pode. Se ele tiver isso aqui instalado, pode. Agora, se a senhora pegar um computador de qualquer outra pessoa que nem usa isso aqui, foi viajar, chegou lá e me empresta seu computador para eu fazer o questionamento. Se não tiver isso aqui, não serve. Aí tem que instalar isso aqui para poder usar. Mas aí também é só instalar. Deu para entender? E como que eu vou instalar? Pela feira, em todo o passo que você... Isso. Todo esse passo aqui, ó. Por esse passo aqui. Seguindo isso aqui, não tem como errar. Lembrando aquilo que eu falei. É um jogo, é igual a um joguinho. Tem que fazer essa fase para passar para a outra. E só ir aceitando tudo até o final. Vamos lá. Professor. Oi. Só uma dúvida. Antes de eu peticionar, eu tenho que deixar todos os documentos assinados. É isso? Não. Não tem que assinar nada. Só tem que deixar em PDF. Mais nada. Aí, quando eu for peticionar, aí eu assino. Na hora do peticionamento. Vamos esquecer um pouquinho esse negócio de assinar, porque a gente vai falar das assinaturas na hora que estiver falando de cada um dos sistemas de peticionamento, tá? É porque eu fiz um teste aqui na Adobe, e aí eu consegui assinar um documento. Aí apareceu na lateral o meu nome. É isso mesmo? É isso aí. É isso. Tá. Entendeu? Obrigado. Mas esse, para peticionar, não vai ser necessário. Exatamente. Não precisa dessa assinatura para você peticionar, em lugar nenhum, tá? Tudo bem. Obrigado. Vamos falar agora, então, da lei 11.419. Posso tirar só uma dúvida desse, de fazer a instalação? Então, na realidade, a instalação, ela não está vinculada com o meu certificado, né? Eu posso fazer essas... Eu posso usar realmente o que eu entendi da colega perguntando, eu uso qualquer computador, e aí eu consigo plugar o meu token lá e fazer normal. Eu achei que tinha que ter alguma ligação já com a UAB, alguma coisa. Não tem nada, não tem nada, zero. E esse passo a passo aqui que eu mostrei para vocês, vocês podem usar com qualquer certificado digital. Pode ser da UAB, pode ser da ASP, pode ser do Corecom, pode ser do CIN de qualquer coisa, pode ser do Serasa, não me interessa. Esses programinhas aqui que eu mostrei para vocês são para o computador conversar com o certificado. Entendeu? Não tem nada nesses programas que falem qualquer coisa... Que falem que é da UAB, por exemplo, né? Você pode usar qualquer outra certificação, entendi. Exatamente. Tá, obrigada. Lei 1419. Essa lei aqui é a lei do peticionamento eletrônico. Vocês sabem qual foi o primeiro país do mundo a ter processo eletrônico? Foi o país onde eu estudei. Não é Brasil. Quem aí acha... Quem aí chuta? Estados Unidos? Não! Vixe, Maria! Alemanha? Não! Austrália? Oxi! Espanha? Portugal! Portugal, Maramorio! Foi Portugal! Filho, lindulinho, filho, lindulinho! Mereça a malinha, vai ganhar a malinha. Portugal tem processo eletrônico desde 2004. E quatro! Tá certo que não funcionava muito bem. Porém, Portugal foi o primeiro país do mundo a possibilitar a prática de atos processuais pela via informatizada. Eles tinham um sistema, que era o sistema SITUS, onde você encaminhava petições pela via eletrônica. Só que o que acontecia? Você tinha que levar lá depois a cópia em papel para ter segurança. Melhor nem comentar. Não funcionava nada. É politicamente incomum. Não funcionava. Aí, deixaram de lado a cópia em papel e aí eles começaram, então, a dar um desconto para quem fazia o peticionamento digital. Só que aí, ao invés de você ter que levar em papel, você tinha que levar em CD. Óbvio que não funcionava, né? Aí, aboliram tudo, então você podia mandar as petições pelo sistema. Maravilha! E todos os conselhos lá... Conselhos são como se fossem os municípios, as comarcas. E todo conselho em Portugal, por menorzinho que seja, tem pelo menos uma portinha ali, onde você tem um cartório do fórum. Então, o que acontecia? O pessoal podia até mandar as petições por e-mail. E quando chegava lá, eu não sei quem é que já viu um e-mail assinado, certificado, com assinatura digital. Ele é um e-mail que vem com uma tela preta. Atenção, esse e-mail está assinado digitalmente. Gente, se você abrir, você vai aceitar esse e-mail. Ah, pô, quem via que negócio é? Isso aí é vírus, eu não vou aceitar, pô. E aí, chegava a Maria e o João lá em Portugal, abriam o cartório, iam lá, chegava um e-mail desse e o cara, opa, mas isso é vírus. Ah, mas pô, eu não vou aceitar. Aí, ele, pá, deletava. 350 mil petições foram parar na lata do lixo. O sistema judiciário português entrou em colapso. Eles tiveram que chamar todos os advogados estagiários, que lá eles chamam advogados estagiários, e todos os solicitadores, que é uma figura que não tem no Brasil, graças a Deus, que queriam implementar, que seria aquele advogado que só pode fazer determinados atos. chamaram todos, a OA, Ordem dos Advogados de Portugal, chamou todo mundo para ligar para todos os advogados de Portugal e da comunidade europeia, que tinha processos em Portugal, e perguntaram se o senhor mandou alguma petição nos últimos meses. Então, se o senhor manda de novo, e foi parar na lata do lixo. Olha aí. Pois é, um baita de um problemão. Só que aí, maravilha, deu tudo certo. O Brasil, desde 2006, tem a Lei nº 12.419. Primeiro fórum foi o da freguesia do O. 100% informatizado? Não, porque você chegava lá com a petição, eles digitalizavam a petição e colocavam no sistema. O bobão aqui, fazendo pós-graduação, ah, eu quero um processo digital, né? Cacei lá uma ação na época, entrei. Jesus Cristo. Até hoje. Foi o Satanás na Terra. Já distribuiu? É bonito demais. Quem não foi lá, vá, porque é um convento. Faz 16 anos, já vai ter o despacho inicial. Mas, gente do céu. Era um inferno. Era um inferno. Eram só 3 megas a petição inteira. A petição e documentos. 3 megas. Não dava para peticionar. Aí foi mudando e tal. Hoje está andando maravilha. Mas, além dos 1419, ela é que normatizou o procedimento informatizado no Brasil. Por que eu falo procedimento e não processo? Porque procedimento são os atos coordenados do processo. É a prática do processo. Processo em si são as normas processuais. Então, processo digitalizado são o processo em si. Os atos. Procedimento informatizado é a forma como eu pratico os atos processuais. Exemplo de normas procedimentais. Horário de funcionamento do fórum. Regras de vencimento do fórum. Isso não está no CPC. Normas processuais. Prazos processuais. Então, cada fórum pode ter suas normas procedimentais. Mas não processuais. Então, a lei... O primeiro artigo de toda a lei fala pra que serve aquela lei. E o artigo primeiro, pra normatizar o envio das petições pro sistema informatizado. E se aplicando em todas as jurisdições. Cível, penal, trabalhista, tributário, administrativo, o que for. Com o uso de assinatura eletrônica. Beleza. Agora vai ficar bom. Agora fica legal. artigo terceiro. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do qual deverá ser dado protocolo eletrônico. Maravilha! se eu mandar uma petição, eu vou ter que ter a garantia de que aquela petição foi protocolada. Igual no papel. É a mesma coisa. Porém, aqui começa o problema. parágrafo único. Quando a petição for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as protocoladas até as 24 horas do seu último dia. Ganha meu relógio. Agora, quem me mostrar um relógio que marca 24 horas? É um Mont Blanc. Não existe 24 horas. É uma ficção da física. No submarino tem relógio que marca 24 horas porque eles estão debaixo d'água, não sabem. Mas não existe 24 horas. Quando tem... O que vem antes das 20... das, vamos dizer, né? 24 horas. 23, 59. 59, 59. 59 é a dízima periódica. Então, a lei está errada. A gente ouviu, né? Na faculdade, a lei não contém erros e nem palavras inúteis. 24 horas. Ah, é rafo. Todo mundo sabe. 24 horas é zero horas. Realmente. Só que zero horas é o quê? No dia seguinte. Lê dancê monamu. A sua petição é intempestiva. A petição tem que ser protocolada até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e aí vai. E depois a chama não corta. Pois é. Mas sabe que no começo do peticionamento ninguém entendia direito. Então, até na madrugada, considerava-se tempestiva a petição. E eu tive muito caso onde eu ganhei o processo porque eu mostrava que era dia seguinte. E é simples, gente. É revelia. Perdeu o prazo. É preclusão. Então, é por isso que eu sempre digo nunca deixa para o último dia. Mas também vai deixar para o último dia. Ih, doutora! Ó! Brasileira ainda me deixa para o último dia? E aqui a gente tem umas pérolas que eu até hoje trago. Essa daqui é da Justiça do Trabalho. O que que acontecia na Justiça do Trabalho? A gente fala, né? Vamos ficar por aqui. Na Justiça do Trabalho, o fórum, a gente sabe que fecha às 18 horas. E aí, a gente tinha o sistema que hoje está desabilitado, que era o EDOC. da Justiça do Trabalho. A gente podia mandar petições a qualquer momento. A gente mandava pelo sistema da Justiça do Trabalho, eles imprimiam essa petição e colocavam na petição em papel, no processo de papel. Isso foi até 2014, 2015, por aí. Era super legal. Só que aí, o que que acontecia? O que que aconteceu, né? Em uma das maravilhosas decisões, esse desembargador que depois só lá no TST que foi mudada, disse o seguinte, é intempestiva, você tem que protocolar até as 18 horas. Não interessa se o sistema está ou não no ar. Você tem que respeitar o regimento interno do tribunal e protocolar até as 18 horas. Poxa, pelo amor de Deus, a lei fala uma coisa, o regimento não é superior hierarquicamente. Aí, só no TST que conseguiu mudar, porque o tribunal aqui, o TRT, manteve. Loucura. Hoje, claro, está tudo muito mais certinho, muito mais esquematizado. mas voltando aqui, opa, vamos piorar ainda mais a situação. Você estava falando? Agora, eu vou dar uma, um exemplo. Vocês vão sair daqui com a cabeça cheia de informação que a gente está falando para vocês e aí vocês vão falar, minha nossa senhora, lembrei do prazo do meu cunhado que é hoje. E cunhado, meu Deus do céu. vai baixar o Ponte de Mirana em você, você vai fazer aquela petição em 20 minutos, linda, maravilhosa, vai chorar de tão bonita que ficou. Aí, você vai entrar no Essage, você vai entrar no PJE, não interessa, você vai lá, minha nossa senhora, não vai dar tempo, é 11h50, vai, pelo amor de Deus, 11h58, pau, 11h59, 17, você, pum, apertou o protocolar. Ai, deu tempo. só que aí, ao invés de, vai, você fala, meu Deus do céu, do amor, aperteu o protocolar, tá bom, beleza. Aí, você fala, meu, não cai o sistema, vai, tudo bem, sai o protocolo, ai, nossa senhora, maravilha, tô feito, né? Aí, no protocolo, sai ali, 0h17, segundos. Vem a pergunta, a petição, é tempestiva, ou ela é intempestiva? É uma pergunta. Acho que ela é intempestiva. Mas você não começou o envio antes? E o pessoal do híbrido aí, quem acha que ela é tempestiva? Eu acho que é intempestiva, porque tem a prova no, nos autos do horário, né? Eu acho, sei lá. Pois é. Essa é uma pergunta que, durante anos, anos, ela foi feita. O processo eletrônico começou em 2007, lá na freguesia do órgão. E até 2009, não se tinha a resolução desse problema. Até que o Brasil adotou a teoria da recepção, e não a teoria do envio. A teoria da recepção diz que, considera-se tempestiva no horário que o tribunal recebeu, e não no horário que começou o envio. Por isso que deixar, por último minuto, uma petição, com muitas laudas, muito documento, se ela não for rápido, vai ser intempestiva. Quem gosta de deixar para a última hora, conta da disponibilização. Exatamente. Psicologicamente, parece que é o último dia, mas não é. Nunca vai perder o prazo. É. Isso que a doutora Cristiane, a professora Cristiane, está dizendo, é o seguinte. Artigo 4º da lei. Considera-se como data da publicação, o primeiro dia útil, seguinte ao da disponibilização, da informação, no diário oficial. O que quer dizer isso na prática? Quem já advoga há mais tempo, como a gente, sabe que antes saía a publicação, o diário oficial, e o prazo começava a contar no dia seguinte. Então, saiu publicado hoje, amanhã já estava contando o prazo. como a lei 11.419, essa sistemática foi alterada. Na prática, nós ganhamos um dia a mais. Porque agora, disponibiliza, então, foi lá para o diário oficial. Ó, está disponibilizado aqui, advogado. amanhã vai considerar a data da publicação. E o seu prazo vai contar só depois. Então, hoje, segunda-feira, dia 27 de março, é a disponibilização. Amanhã, dia 28 de março, é a publicação. e depois, dia 29 de março, é que começa a correr seu prazo. Olha aí que beleza. Ganhamos um prazo, ganhamos um dia a mais, claro. Só que, como a professora Cristiane disse, gente, para vocês não perderem prazo nunca, faz a contagem de todos os prazos do dia da disponibilização e não da publicação. Você nunca vai perder prazo nunca. Que é o que eu faço no meu escritório. Eu também. Melhor coisa. Professor, já ocorreu de o sistema estar fora e você não conseguir peticionar? Já. E aí, nesse caso, você fica sem o prazo? Como que acontece? Cada tribunal tem uma normatização, tá? Só que, eu ia falar disso aqui um pouco mais pra frente, mas a resolução 185 de 2013 do CNJ, ele regulamentou o processo digital no Brasil inteiro, o CNJ, e a resolução 185 de 2017 do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que normatizou o PJE na Justiça do Trabalho. Então, pra ser configurado como indisponibilidade do sistema, você tem que ter mais de 60 minutos ininterruptos ou não dentro do período estabelecido pelo tribunal, que vai das 6 horas da manhã até as 23 horas da noite. Ah, peraí, Ropes, então, acordei 6 horas da manhã, tentei peticionar, estava indisponível, já está derrubido, já está prorrogado o meu prazo para o próximo dia? Não. Ele tem que ficar ou direto das 6 horas da manhã até as 7 horas, ou ele tem que ficar das 6 e meia até as 7, foi quanto? Meia hora. E depois, ele tem que ficar de novo indisponível das 5 horas da tarde até as 5 e meia. Deu uma hora picada durante o dia ou direto. Aí, se ficar 5 horas, mais do que uma hora, já era. Mas o tribunal vai se pedir um comunicado, né? Olha, o tribunal deveria, mas isso não é em tempo real. Existe a necessidade de ser em tempo real, mas não é. Espera aí, Roffes, mas você falou que é até as 23 horas da noite. E das 23 e 1 segundo até 23, 59, 59. Quanto tem que ter de indisponibilidade? Quem se arrisca? qualquer segundo de indisponibilidade. Se das 23 horas e 1 segundo até 23, 59, 59 ficar 2 minutos fora do ar, o prazo já está prorrogado para o dia seguinte. Porque a gente não é obrigado a ficar na última hora do nosso prazo tentando pensar, pô, o advogado também dorme, né? Professor, oi, uma dúvida. Nessa questão aí da indisponibilidade, pode acontecer, digamos, de o sistema do tribunal não registrar essa uma hora, né? mas digamos que em vários locais os usuários, os advogados se depararem com várias interrupções. Como fazer prova dessas várias interrupções? Dando print da página? Olha, doutor, a questão é a seguinte, nós temos um grande problema que a lei em 1419 deixou para o advogado a prova de que o sistema estava disponível. Hoje, de verdade, hoje é muito mais fácil a gente fazer a prova que o tribunal. Se não for no mesmo dia, no dia seguinte, ele tem essa disponibilização da certidão ou do comunicado, tá? Então, hoje existe, sim, essa comunicação. Mas a gente tem um outro problema. O site do tribunal está no ar. Mas eu estou lá em Marília, em Marília, deu um pau lá na usina e a cidade inteira está sem energia. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para Tupã? Eu vou ter que ir lá para Bastos? Vou ter que ir para Bauru? E aí, como é que eu faço? Ah, a resposta tem duas opções. A primeira, se o meu prazo a ser cumprido é em Marília, óbvio que aí o próprio juiz, o próprio tribunal, vai saber que aquele, que foi um problema local e que realmente aconteceu. Mas, se for, por exemplo, para aqui, para São Paulo, o juiz daqui não sabe. Mas, de qualquer forma, se acontecer um problema local, vocês lembram de 2002, 2003, que teve aquele apagão da internet no estado de São Paulo, ficou, acho que, cinco dias sem internet, naquela época, foi uma loucura, imagina hoje. Foi a vivo, a vivo que deu problema. Exatamente, foi a vivo. Ficou cinco dias sem internet, imagina hoje, ficar sem internet. Acho que a gente volta para o mundo das cavernas, o povo vai brigar, vai sair com o machado. Exatamente. Quando ocorre qualquer tipo de problema local que impeça realmente a prática do ato processual, cabe ao advogado fazer prova não da indisponibilidade do sistema, mas sim da impossibilidade do peticionamento. Olha, pega a notícia do jornal, Marília fica às escuras. queda de energia total na região. Tudo isso é prova que o advogado vai fazer para mostrar para o capa preta. Porém, de quem é sempre a última palavra? O capa preta. Ele é sempre a última voz. Mas é claro, não é que existe bom senso também se você utilizar as resoluções dos tribunais, a lei e as provas fica muito mais fácil, gente. Ok? Já passou do nosso horário, né? Caramba. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Amanhã, eu vou... A quarta, né? Eu estou... É que eu... Mudou toda a sistemática das aulas que aí eu fico até... Na quarta-feira, a gente volta para terminar a lei 11419 para falar só um pouco sobre o certificado digital e já entrar no PJE, tá? Então, maravilha, gente. Boa noite e até quarta. Tchau, boa noite. Até quarta. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Todas as aulas vão ficar gravadas. Agora, se vai poder acessar ou não, aí, acho que você precisa dar uma olhada lá na secretaria. Professor. Oi? Depois, você pode voltar falando desse artigo quinto na próxima aula? Eu vou continuar ele. Ah, tá. Tá, porque eu não entendi muito bem. Eu não sei como que funciona, na verdade. É, hoje não está sendo utilizado em muitos tribunais, mas no Colégio Recursal do TJE de Minas Gerais está sendo utilizado isso aqui. Ah, entendi. Tá bom, então. Obrigada, professor. Boa noite. Até quinta-feira. Até. Até.